O universo do cinema foi surpreendido com a notícia da morte de uma cineasta que faleceu após ser atingida por um tiro disparado pelo ator Alec Baldwin em uma gravação do filme Rust nos Estados Unidos. O acidente que aconteceu no dia 21 de outubro de 2021 está sendo investigado pela polícia para identificar o tipo de munição que estava na arma. O ator foi interrogado por detetives. O caso aconteceu no rancho Bonanza Creek, uma famosa alocação para filmes nos Estados Unidos. A diretora de fotografia chegou a ser levada de helicóptero para o hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Além da mulher, o diretor do filme foi atingido com um disparo. Ele ficou ferido no ombro. O ator de 63 anos foi visto chorando por um repórter de um jornal local. O incidente fez com que a internet lembrasse de casos de outros profissionais que também faleceram durante o trabalho no cinema. Eu começo falando sobre o ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, que faleceu durante as gravações do O Corvo. Aos 28 anos, ele gravou uma cena em que era atingido por um tiro. Porém, na vida real, ele foi vítima de um erro da equipe de produção e foi atingido por uma bala de verdade em vez de um cartucho de festim. Na época, a morte do ator foi gravada e as imagens foram usadas como prova do que tinha acontecido. Após o julgamento, o vídeo foi destruído. A dublê Joy Harris faleceu em 2017 ao perder o controle de uma moto nas gravações de Deadpool 2. Ela sofreu um acidente fatal. Já o dublê John Bernecker faleceu no dia seguinte após um acidente no set de gravação de The Woken Dead. Ele sofreu uma queda da varanda e não sobreviveu aos ferimentos. Dois integrantes da equipe de Resident Evil 6, o capítulo final, sofreram um acidente. Um produtor foi esmagado por um carro durante as gravações e faleceu. Enquanto isso, a dublê Olivia Jackson teve ferimentos graves, mas se recuperou. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, um técnico de efeitos especiais, foi morto durante um acidente nas gravações. Ele estava em um carro 4x4 quando tentou sair pela janela do veículo, mas foi pressionado contra uma árvore quando outro carro colidiu no que ele estava. Para lembrar outros acidentes que não causaram mortes, é só acessar o blog Socia1 no jc.com.br. Socia1 no jc.com.br Socia1 no jc.com.br